Depois de muito tempo, estou voltando com a série de garimpos do LX, que vocês tanto gostam e eu também. Uma série na qual eu compro computadores bem baratinhos, reformo eles e deixo eles novinhos em folha para usar hoje em dia. Eu tenho uma playlist cheia deles e se você está chegando agora no canal, tem muito vídeo para ver, eu espero que vocês gostem. Normalmente eu compro na ULX, que eu acho que é melhor para negociar, eu combino de encontrar com o vendedor em local público, que é dica de segurança, e assim compro o produto. Porém agora com essa quarentena estou evitando sair de casa, portanto, olho sempre no Mercado Livre e até mesmo com vocês, alguns inscritos, no meu Instagram. E esse MacBook aqui, olha o tamanzão dele. Eu comprei de um inscrito, o Marcos Souza, deixa eu deixar aqui do lado, que me mandou um mensagem falando que estava com um MacBook para vender. Era um MacBook mais antigo, tinha alguns detalhes, a gente negociou e saiu num preço bem legal. Eu vou falar tudo de preço no final do vídeo, se vale a pena comprar um computador desse, quanto eu acho que vale pagar, então, esperem aí. E falando desse MacBook em si, eu quis pegar ele porque ele tem uma particularidade. Esse foi o primeiro MacBook a ter os famosos e novos na época cores i5 e i7. Enquanto o de 3 polegadas do mesmo ano usava um Core 2 Duo, o de 15 você podia escolher entre o Core i5 e o Core i7. E por isso eu quis pegar esse computador, para saber como que um processador de mais de 10 anos roda hoje em dia. E eu estava esquecendo de uma coisa, que esse MacBook, outros que eu já fiz vídeo e também os futuros que eu ainda vou fazer vídeo, eu sempre vendo no meu Instagram, tem um destaque de vendas lá que você pode entrar para ver se tem algum MacBook vendendo, algum produto que eu faço vídeo vendendo. Eu mando para todo o Brasil, tá? Vocês podem, vai tranquilo, pode me chamar na DM para negociar. E também eu sempre estou trocando ideia com vocês lá, beleza? Vamos continuar falando desse MacBook então. De fato, ele já viu dias melhores. Foi por isso que eu peguei ele com preço bem mais em conta. Está com alguns amassados na carcaça, na tela, mas nenhum trincado ou danos que atrapalham o uso. Primeira coisa que eu fiz foi ligar o Mac e botar no MacOS High Sierra, que é o último sistema que ele suporta nativamente. Apesar de muito lento, claro, estamos falando de um HD, ele está funcionando normal e uma coisa legal é que ele já está com 8 GB de RAM. Bom que eu economizo porque normalmente os computadores vinham com 4, aí eu ia colocar 8 e RAM está bem caro ultimamente nesse período de quarentena, pandemia e dólar lá nas alturas. Antes de fazer qualquer coisa nele, eu baixei o MacOS Catalina Patcher para fazer um pendrive mutável, já que esse Mac não suporta o novo sistema nativamente. É bem simples esse processo. Se você quiser ver em detalhes, eu vou deixar o link na descrição e também está aparecendo no card para você fazer. Só demora um pouquinho a baixar o sistema, que ele é bem pesado. Depois do pendrive feito, agora é a hora que vocês gostam. Hora de abrir, limpar ele e fazer os upgrades. Para abrir esse Mac, eu vou usar o kit de chaves que eu sempre uso, que é da 954. Eu vou deixar o link para comprar na descrição, não é caro e tem tudo o que a gente precisa. Tanto as chaves Philips para você trocar um HD para um SSD, coisa mais simples. Tanto as chaves triangulares para você trocar bateria e também as chaves Torx para você tirar a placa-mãe. Vocês vão ver, ela é completinha. E também o SSD que eu vou usar para fazer o upgrade é o SSD Western Digital Green, de 240 GB, que até que manteve um custo-benefício bem legal mesmo com esse dólar altíssimo e eu gosto muito da sua performance. Esse Mac de 15 polegadas com Core i7 tem algumas particularidades para se abrir. O conector da bateria é um pouco diferente, alguns parafusos mudaram de lugar. E aí eu segui o guia do iFixit, que é muito bom, eu recomendo se você vai abrir um Mac algum dia. É bem passo a passo mesmo e vai te ajudar bastante. Eu vou deixar o link também na descrição e tem de praticamente todos os Macs. E olha, ele estava até bem limpinho por dentro. Inclusive perguntei para o Marco se ele tinha feito alguma limpeza. Ele falou que sim, eu achei bem legal, mas eu vou abrir, fazer a minha limpeza, dar uma conferida também como todo computador usado que eu compro e colocar a minha passa térmica, que é a Arctic Silver 5. Ela é um pouquinho cara, mas eu não vou economizar em passa térmica para esse Macbook, para nenhum Macbook, para nenhum computador. E dura bastante, que você usa bem pouquinho. E agora a parte que vocês tanto querem e estavam com saudade, trocando a passa térmica do Macbook. Eu sei, eu sei. Eu também estava com saudades disso. Agora é voltar tudo para o lugar, colocar a placa-mãe, colocar a memória RAM. E antes de fechar, eu vou trocar o HD bem lento, de 1TB, pelo SSD de 240GB. E uma dica para você não perder o seu HD, é comprar uma case USB, como essa daqui que eu uso, o link também vai estar na descrição, que você pode colocar a sua HD antiga lá e usar como HD externa. É USB 3.0, então é bem rápida. Você não vai perder desempenho. Nesse Macbook ainda dá para tirar o leitor de DVD e colocar outro HD ou SSD. Porém, como eu não vou ficar tanto tempo com esse Macbook, acabou que eu não investi nisso. Coloquei o pendrive do Catalina, liguei segurando o Option, formatei o disco e coloquei o sistema para instalar. Com o SSD tudo fica muito rápido, em menos de 40 minutos você vai ter instalado o MacOS Catalina. Se você estiver usando HD, o processo pode demorar uma hora, uma hora e vinte por aí, depende muito. Mas então, Gabriel, o que dá para fazer com um Macbook desses? Bem, mesmo sendo um computador de mais de 10 anos, o Catalina rodou bem legal nele. As animações estão até bem rápidas, você consegue abrir e fechar programas com agilidade, graças ao SSD e aos 8 GB de RAM. Para o uso leve de internet e redes sociais, ele vai tirar de letra, pode abrir muitas abas no Chrome, que vai segurar numa boa. Ver vídeos no YouTube também ele roda numa boa. E também, claro, ver filmes no Netflix, ele vai ser perfeito. E com essa telona, ele é muito bom para você usar como produtor de mídia, ver vídeos, ver filmes e tudo mais. Outra coisa que ele é perfeito é para fazer trabalhos. Tanto de faculdade quanto de escola, o seu teclado é muito confortável, eu instalei o pacote Office completo nele, que eu tenho comprado para Mac. E assim, escrever nele é perfeito. O roteiro desse vídeo foi escrito nele e eu não tive problema nenhum. O trackpad também é muito bom, funciona com todos os gestos, igual um Macbook mais novo hoje. O que não é muito bom é transportar ele, porque ele é bem grande, pesado, não é muito fino, né? Ele tem uma espessura até bem, assim, considerável. É um computador de 2010, né, pessoal? E aí, se você for usar para levar para os lugares, eu não recomendo tanto. Mas mesmo assim, ele continua com um design bem bonito e atual. A bateria ainda está durando legal, mesmo com 786 ciclos, sua condição está normal, durando cerca de 3 horas, com uso leve sem problema. Eu poderia comprar uma bateria nova, que até não é muito cara, mas como eu não vou ficar andando com ele por aí, eu resolvi não fazer isso. Mas eu queria ir além. Será que ele ainda é um Macbook Pro? Será que ele aguenta editar vídeos em 4K, como esses aqui do meu canal? Bem, aí eu comecei a ter alguns probleminhas. Pois, veja bem. Ele está rodando Catalina usando um patch. Por mais que tenha ficado bem legal, os drives de vídeo não estão totalmente reconhecidos. Inclusive, eu nem consigo fazer um benchmark usando a GPU, porque ele cracha. Desativar a dedicada e usar a integrada não é algo muito bom, porque a integrada desse modelo é a primeira HD Graphics que a Intel lançou. Tem apenas 288 MB. Só usa isso da memória RAM. Então, assim, vai ser uma placa muito ruim mesmo. E não tinha muita solução. O Final Cut Pro X, que é o editor que eu uso, não estava nem abrindo. Ele instalou normalmente, mas não estava abrindo. O que eu fiz então? Particionei o SSD, fiz uma partição de 80 GB e instalei o High Sierra lá. Depois do sistema instalado, baixei uma versão um pouco mais antiga do Final Cut Pro. Ele abriu normalmente, rodou sem problema nenhum. E agora eu quero ver como será que ele se comporta editando o vídeo. Então vamos lá. Eu criei um projeto novo no Final Cut, coloquei em 4K e quando eu dei Enter, apareceu uma mensagem falando que essa máquina não era recomendada para edição em 4K. Mas beleza, o MacBook Pro 2011 7, que eu já fiz vídeo aqui, deu a mesma mensagem, mas conseguiu editar vídeo numa boa. Vamos ver se isso daqui dá. Coloquei o cartão de memória na entrada dele. Uma vantagem desse computador é que ele ainda tem entrada para cartão de memória. Importei todos os arquivos e quando eu fui começar a editar, é, não é muito legal a experiência não. Parece um PowerPoint, uma apresentação de slides. Sim. Mesmo sendo um Core 7, é um Core 7 de primeira geração, pessoal. Ele é Dual Core. Enquanto a partir de 2011 eles eram Quad Cores na versão de 15 polegadas, esse daqui é Dual Core. Muito fraquinho. Então, assim, você vai conseguir editar vídeo nele em Full HD. Full HD você pode colocar os arquivos, até arquivos pesados, para trabalhar a cor e tudo mais, que ele vai conseguir editar. Porém, 4K não vai. Vai ser bem trabalhoso editar nele. Então, esse não é um MacBook tão pró, assim, para os padrões de hoje em dia. Para usar hoje em dia ainda mais produção de vídeo, edição de vídeo e tudo mais. Uma coisa interessante, que lá no meu Instagram, se você não me segue, está vacilando, Eu fiz uma enquete perguntando, o que seria melhor, esse MacBook Pro Core i7 2010 ou esse MacBook Air básico de 4GB de RAM apenas, Core i5 de 2015? E a maioria votou Pro. Claro, óbvio, é um Core i7, clock maior e é um MacBook Pro. Esse aqui é um MacBook Air, é um MacBook para estudo, leitura, navegar na internet. Pois bem, só para começar, eu rodei o teste de benchmark em ambos. E o i5 2015 desse MacBook Air de 1.6 GHz já deu uma pontuação maior. Inclusive em single core. É um i5 de quinta geração contra um i7 de primeira geração. Eu fui além. Instalei a versão mais nova do Final Cut Pro pela própria Apple Store, tudo bonitinho. Coloquei o mesmo arquivo que eu estava editando no MacBook i7 de 2010 e no MacBook Air, era só apertar espaço que ele tocava na hora. Às vezes quando você fazia algum efeito ou colocava muita coisa, ele gargalava um pouquinho, mas mil vezes melhor do que o MacBook Pro. E levando isso em conta, esses computadores 2010 e Core i7, às vezes eu acho eles um pouco super inflacionados. O pessoal anuncia ele por R$3.000, R$3.500, não vale a pena. Se fosse 2011, ia ser bem melhor, que é um processador muito melhor, já é quad-core e vai rodar para edição e tudo mais, assim, bem mais fluido. E isso que você tem que pensar, você está comprando um MacBook Pro que não é tão Pro igual o MacBook Air, que está mais ou menos na mesma faixa de preço, é bem mais leve, é bem mais fino. É claro que a tela não é tão boa igual a do Pro, nem tão grande, mas você tem que pensar nisso. Esse daqui eu venderia por mais ou menos R$2.000. Ele saiu para mim por R$1.500, que eu comprei ele do Marcos. Deu uma limpeza nele, fiz o upgrade do SSD. Para mim, com o SSD, você consegue pagar uns R$2.500 nele, com o SSD e 8 GB de RAM. Porque, assim, por pouco mais, ou até por esse valor, você acha o MacBook 5 2012, que é bem melhor e suporta nativamente o Catalina. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, que até o título é o melhor Mac para se comprar usado. Eu recomendo demais ele. Então, essa é a minha opinião. Se você pensa em editar vídeo e você tem, por exemplo, um Air, às vezes seu Air é melhor que esse 2010 Core i7. Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um pouquinho de trabalho para fazer. Coloca qualquer crítica ou sugestão aí nos comentários, que eu vou adorar ler e responder vocês. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui. E até a próxima.